O procurador do trabalho, José Wellington Soares, comentou sobre o processo de eleição da diretoria provisória do Sindicato dos Rodoviários, o Sintetro. Vamos ouvi-lo. Na última sexta-feira, no dia 17, nós acompanhamos, a pedido dos próprios trabalhadores, das chapas concorrentes, a assembleia que foi realizada no Sintetro para a escolha de uma nova diretoria provisória. Uma vez que o mandato da diretoria anterior, vindo em 31 de dezembro, nós não tínhamos ainda uma definição, a categoria estava sem representante oficial. Infelizmente, conseguimos alcançar alguns consensos nessa assembleia e foi eleita uma nova diretoria, por apenas três membros, que passará a administrar o sindicato e também ficará responsável pela realização de novas eleições no prazo de 90 dias. Hoje, aqui no Procuradoria, nós fizemos uma nova reunião, já com diretoria eleita, que foi impostada hoje, e que ficarão definidos também as datas e os parâmetros que serão observados na próxima eleição, que será realizada agora, já no mês de fevereiro.